E aí, seus abençoados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Games. Eu sou o Biano Beteiro e nós estamos aqui mais uma vez com a Mangias no canal. E aí, Dudu, pode dar pronto já, vamos começar. Só aí, eu que comecei. Vamos lá, galera, hora do xia, hora do like, hein? Ó, ó, ó. Comecei bem, comecei bem. Deixa o like no vídeo que vocês vão estar abençoando demais a vida do Biano aqui. E é o Biano, galera, vocês estão ligados. Não, é o Biano. É o Biano, né? É, tem deporte. Deu de ano na testa é o Goku. É o fake Biano. Claramente, cara. Eu tô fazendo do lixo. Fake test. Eu tô fazendo download. Não, é fake câmera, eu não quero nem saber. Fique câmera. Fique câmera. Fique câmera. Você tem que puxar a alavanca. Ah, não, mano, vou ver quem tá fazendo fake câmera. Fake câmera. Ah, não, mano. O que ele já morreu? Quem foi? Vai me falar que eu vou fazer fake câmera. O que ele já morreu? Onde tava? Guga. Tava na elétrica lá em cima. Não foi o Jô nesse corpo. Nossa, só tem que acabar já o branco. Tá, quem não é? Ó, tá, era. Tá, o shampoo não era. O shampoo tava vendando. Eu não era, eu tava fazendo lixo. É, a Simone não era porque pediu ajuda com a testa. Eu tava olhando o shampoo ia matar alguém, eu ia entrar no... O shampoo subiu da médica. Eu tava junto com o Dudu e mais um lá na direita. Eu ia matar o Jô. É o Nimpu. É o Nimpu. É o Nimpu. É o Nimpu. É fake. É fake. Vota de mim. Vota de mim. Vou botar Nimpu. Vou botar Nimpu. Eu tenho uma ideia pra gente fazer um vídeo que não pode falar a verdade. Não pode falar a verdade? Não, não é o Biano, gente. É. Não é o Biano. Não é o Biano. Não é o Biano. É você, Biano. Não, não pode mentir. Não, não pode falar a verdade. Então, você perguntou se é eu. Ah, então vai ser fácil. Não, mas é outro vídeo. Não é esse. Para. Ah, então seria tipo, é ele, mas não é o Nimpu. Lá, 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 lá. Ih. É um skip. Vou botar um skip. Ih, a Simone tem que encontrar a mim, mano. É, porque é você. Ela tinha que falar que era pra falar fake boy. A Simone acredita. Você falou que é. Aff. Aff. Ela tinha que falar que era da mamãe. Ela confia. Jogou Power Rangers. Nananana. Nananana. Gente, eu prefiro fazer minhas tasks mortas, porque eu passo pelas paredes. Nossa. É mais fácil. Mas não me matem, tá? A parede é o pior inimigo da Simone. Aí é bom. Pior inimigo da Simone é a parede. Ai, cara, é muito ruim. A parede lendária. A parede dá trabalho. O que vocês estão fazendo testes onde não tem task? Quem tá fazendo task ou não tem task? Antes não dei task, eu acho que é. Ai, que medo. Qual impostor? Meu Deus do céu. Meu amigo. Tá o Biano impostor, cara. É o Biano. Ah, você tá forte, né? Mas olha aí, eu tô fazendo da onde? Bia, Bia nem aqui. Cadê esse cabezinha? Mano. Tá entendido, Bia. Cadê a minha task, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não acredito que eu acabei de ver isso, mano. De fazer fake task? Que? Fake task? Deram fake vote aí. Ih, trancaram a elétrica. Ahn? Ih, os encanadores se revoltaram e trancaram a elétrica. Ufa, Simone. Ih, deu ruim. Tá, 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 tá. Que que é isso, maluco? Fizeram ruim, meu amigo. Que isso? Fizeram um massacre na elétrica. Nossa, mas... Fizeram um massacre na elétrica. Fizeram um massacre na elétrica. Que isso? E ninguém viola, né? Guga, velho. Guga? Tava ali na frente do O2. Que? Entra as weapons do O2. Mano, fizeram um massacre na elétrica. É, velho. Eu tava no teste. Não, mas você veio de onde? Ah, eu não sabia. Eu não sei como coisa... Tenta dizer em que lugar que você tava, mano. Eu tava perto da storage. Oi. A pessoa foi pra cafeteria, eu tenho certeza. Porque ali em... Você veio de onde, Ver? De onde que o VR veio? Eu tava nos escudos. Ué, você falou que tava na storage, não veio? Perto da storage. Não, não, não. Você não falou isso. Os escudos é lá embaixo, não é lá embaixo? É lá embaixo, é lá embaixo na direita. É o VR, eu vi ele vindo da Mad Bay. Eu vi o VR, não sei. Eu vi ele vindo da Mad Bay, eu vi ele vindo pra Mad Bay. Eu vi ele vindo da Mad Bay, eu vi ele vindo pra Mad Bay. Ah, então você matou e veio pra Mad Bay, eu vi ele vindo pra Mad Bay. Não dava, o VR, se você veio da Mad Bay, não dava. Porque eu tava na parte de baixo, esperando a porta da elétrica abrir. Então você ventou lá pra Mad Bay. Como que eu ventei pra Mad Bay? Usando a ventilação, meu amigo. Como que eu tava lá do outro lado, velho? Como eu ventei? Não, não, não. Eu vou dar skip. Mano. Volta com o David. Vou dar skip. E lá na... Volta. Vou ficar mandando de novo. Vocês tão me acusando, velho. Não, mano, mas os argumentos não tem sentido algum. Mano, os seus argumentos não tem sentido. Eu volto que tava na storage. Depois você... Puto do outro lado e você fala que eu tô na Magic, bem, velho. Com quem que você vai, mano? Não, nem vem, mano. Fala sua defesa aí, velho. Porque tá literalmente... É o Joe e o Rogério. É literalmente o Joe e o Rogério contra o Veyar. Só que pode ser o Joe e o Rogério. Que eu, mano? Olha isso. Não, ele tava vindo da Mad Bay e ele falou que não tem proposta, mano. Não, só tô jogando hipótese, cara. Não tô acusando vocês, mas é... É porque a gente não tá os dois falando. É, exatamente. Mas é que a gente não tá os dois com o Veyar. Olha o argumento do Joe. O argumento do Joe é bom. O Joe falou que viu o Réa vindo da Mad Bay. A porta da elétrica tava fechada, eu fiquei lá esperando ele abrir. Querendo ou não, o Joe ia ver ele passando por cima. Como é que ele... Mas andaram na Mad Bay, né? Olha, ele tava paradinha do lado da mesa. A Simone tava paradinha do lado da mesa. Pera, se o Joe viu o Veyar vindo da Mad Bay, onde que ele tava, a cafeteria... Como que eu tava na Mad Bay? Eu tava na cafeteria com a Simone, eu passei pela Simone. Eu até falei Simone, porque você sabe. Você veio da onde? Pra cafeteria, Joe. Meu amigo, velho. Eu tava vindo ali do outro lado, ali, onde tem os meteoros. Eu subi ali, eu passei... Ah, mãe, foi ali que tava o corpo? Claro que não, o corpo que eu vi foi na elétrica, que o outro marcou aí. Onde, a galera de corpo? Eu passei, eu passei, eu passei, eu tava vindo ali. Eu passei, eu passei pela Simone. Ah, vai descer, acabou o tempo. Vai descer, vai descer. Mas o corpo tava ali embaixo das weapons, cara, você tava lá? Não, o Joe tava do meu lado. Não, o corpo que eu reportei tava... Entrou dois as weapons. Mano, não é o Veyar, mas não fica com ele, cara. É ele, mano. É ele, é ele, sim. Com certeza. Ah, é ele, eu tô aqui, já. Tô aqui. Pera aí. Se ele passar por baixo, eu teria visto ele, então ele ficou encurralado ali. Caraca, que sim, apertou. O Veyar ficou encurralado ali, mano. Aham, sei. Você vai dar o Veyar, mano. Mano, ele vai matar mais alguém, mano. Ele vai matar mais alguém, mano. É, se ele matar mais alguém, não era, né? Não, não vai matar ele, Guilherme. Não deixa ele matar mais alguém, é ele, mano. Se liga. Se a gente tirar o Veyar e não foi o Veyar, vai só sabotar e matar um. Aí vai jogar um fora, mano. Mano, é o Veyar, ele falou que tava vindo do lado oposto. Cara, se for o Jô e o Rogério, velho, ó. Eu tô suspeitando, cara. Mano, presta atenção, Biano, presta atenção no argumento. Por que ninguém tá ajudando o Veyar? Eu tô vindo o Veyar, tá? Eu tô vindo o Veyar nessa partida, cara. Então, posso falar, ó. Os três empolgadores ventaram. A Simone não é, a Simone não é. E o Jô falou que o Veyar vindo do lado é a MadiB. Eu tava na MadiB. Se o Veyar tivesse vindo o barco, eu tô vindo o Veyar. Cara, é, tipo assim, a Simone não é. É, pode ser ou o Biano e o Veyar, ou o Jô e o Rogério. E o Rogério. Como pode ser você também, mano. Como pode ser você também, não tira o corpo fora, não. É, exatamente. É que eu sei que eu não sou, mas enfim. Nenhum momento, o Biano acusou o Veyar. Eu também sei que eu não sou, mas enfim. É, eu também sou. Mas você em nenhum momento ajudou o Veyar ou acusou ele, tá ligado? Só ficou imparcial. É, eu tô analisando. Ah, eu botei no Veyar. É o Veyar, galera. Não é eu, velho. Mano, eu tava na história do cara. Se não for o Veyar, a gente já sabe. É o Jô e o Rogério. Só que daí não vai dar tempo. Eu fico parado. Eu fico parado no negócio. Eu fico parado no adivão de aperto o botão. Se não for o Veyar, é o Jô e o Rogério. Aí nós perdemos, galera. É, exatamente. Só de uma coisa, parabéns. Não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui. Boa, boa. Boa. Vocês viram alguma coisa que é óbvia. Boa, Jô. Ah, então querem apertar o botão? Só faltar uma pressa que pra mim esteja minazinha, só. Bom, quando vocês quiserem apertar o botão, avisa, tá? Era óbvio, mano, ali. Ixi, vou passar o cartão, cara. Deixa eu colocar erra. Melhor que condicionador. De primeira! Nossa, tô ficando boa, hein? Passou o cartão de primeira? De primeira. Ah, meu orgulho. Vou ficar viciado, só que não mandei lavar louça. Não faz isso. Não faz isso. Ou faz. Ou faz. É, já o nome do canal muda pra Simone Beteira. É, vamos criar o canal da Simone, galera. Opa! Você que tá falando. Criar o canal da Simone pra ela postar vídeo. Não, aí eu vi vantagem. Eu quero postar 10 vídeos por dia. Seu canalha. Nossa. Olha a boca. O pernelogo me mordeu aqui. Você não me acessa, né? Jozinho, Jozinho. Quem? Tá, eu e o Jô tava junto. Eu e o Guga tava junto. É o Biano. Por que que é o Biano? O Jô, se liga, Jô. Você e o Rogério acusaram com todas as forças do VR. O Biano ficou quietinho, sem falar nada. Tá, e por que que não é o Guga? É porque eu fiquei o jogo inteiro com o Jô. Não, não vi, eu apertei o botão. O Biano sempre tava dando aquelas esquivadas, tipo assim. Não, como assim apertou o botão? Eu apertei o botão. E a Simone entregou o Biano também. Por que? Ah, porque ela falou, seu ordinário, aí falou que era um mosquito, mas eu não era um mosquito. Nossa, você matou ela. Tá, ela falou pro impostor que matou ela. Sim. E por que que tem que ser o Biano? Eu tenho nome? Mas você tava fazendo o que agora? É. Eu tava fazendo download. Ah, você pensou a mesma coisa de download? Não, mas você tava fazendo download aonde? Em qual download? Ali nas câmeras. Aí eu subi e encontrei o Jô. E aonde que o Guga tava? Foi apertar o botão. O Jô, o tempo inteiro. O Jô tava comigo. Eu tava preso com ele. A gente não sabe nem onde que a Simone morreu. A gente não sabe nem onde que a Simone morreu. A gente não sabe onde, Azul. Nem eu sei onde eu morri. Tá na capiteria. Fazendo meteoro. Fazendo meteoro? Por que que você não fez meteoro no começo da partida? Cara, mas... Ô, Biano, não tem como ser o Jô e o Roger porque eles acusaram o VR. Eles foram os únicos que acusaram o VR. Opa, repara nisso aqui. Quando a gente ficou falando assim, é o VR, o Biano fala o seguinte. Ih, se não for o VR, a gente vai perder. Hum, se não for o VR, é o VR. Eu falei se não for o VR, é o Jô. Não, pra mim já é o Biano, já. Eu já votei nele. Não, então tá bom. Volta a animir, vai acabar a partida. Vai lá, velho. A gente vai ganhar. Boa! Vai acabar a partida. O Biano fica indignado, a gente já sabe quem é. Galera, tem mais dois vídeos aparecendo na tela. Clica em um dos dois que acho que vocês vão gostar. Valeu, gente. Fica com Deus. O meu vacilo foi matar a Simone, cara. Não devia ter matado ela.